O que é isso? Comprê a dispariça! Eu vou me jogar espaço aqui, e agora eu vou me jogar espaço aqui, como se eu matisse lá espaço. Eu vou me fazer... Eu vou me fazer as pessoas... Eu vou me fazer as pessoas! Leve tudo, leve tudo, leve tudo! Como é aissão? Como é aissão? Como é aissão? As pessoas que estão fazendo... 3... Eu vou ler kids Isso é o cheque! Isso é o século. Como entrou Fontua aqui? Lígeia des Superbots SEEOOK COSE DE FRENCHER! !? Esse que dá攻 me LelAjérico? Que chame deze? Que chame deus amis! Que chamehos marpeux de jesus, Obrigado.